Você está disposto hoje a adorar Jesus com todo o seu coração? Ele já está aqui Você sabe disso, né? Ele já está aqui, o nosso Deus não está pra chegar Ele já está aqui, onde há dois ou três reunidos em seu nome Ali Ele se faz presente Ele está aqui E sabe o que acontece onde Ele está? Transformação de vida acontece Libertação acontece Cura acontece Renovo acontece onde Ele está Sonhos que estavam adormecidos voltam a viver Onde Ele está? Vida flui e vida está fluindo nesse lugar Pra sua vida agora Pra sua vida agora Espírito Santo de Deus Nós te convidamos Nós queremos a manifestação da sua presença aqui Manifesta a sua presença aqui Toca o teu povo com um toque novo Nós queremos mais de ti Nós queremos mais de ti Nós queremos muito mais Muito mais, muito mais Fala isso Fala isso Nós queremos mais de ti Nós queremos mais, muito mais Muito mais, muito mais Abre a sua porta Meu querido E este lugar De adoração e louvor ao Senhor Este lugar Porque Ele habita no meio dos louvores do Seu povo Será que você pode abrir a sua boca E louvor a Ele? Jesus Receba o melhor Que eu posso dar Que eu posso dar Receba a mais intensa Adoração Que suba-te um bom perfume Diz isso Diz isso pra Ele hoje Jesus Receba o melhor Que eu posso dar Receba a mais intensa Adoração Que suba-te um bom perfume O que eu posso dar O que eu posso dar Ao Deus que me deu tudo Ao Deus que me deu tudo Eu dou meu coração Se entrega a Ele agora Meu querido O perfume mais claro Derramo aos Seus pés Seja adorado aqui Jesus Seja adorado Através de mim Eu te entrego Toda a minha emoção Seja adorado Esse lugar Seja adorado Através de mim Que a nossa vida Seja adorado Que a nossa vida seja uma canção De amor ao Senhor Eu te entrego Toda a minha emoção Que a nossa vida seja uma canção 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 A nossa vida seja uma canção Lá em mim é um coração O coração Vivas Restaura O meu céu Para o céu Tua vontade me seguirá Me seguirá Senhor Tua vontade me seguirá Eu me rendo a Ti Te dou meu ser Entrego tudo a Ti Tua vontade me seguirá Você crê nisso? Tua vontade me seguirá Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou meu ser Entrego tudo a Ti Tua vontade me seguirá Você pode declarar isso mais uma vez Tua vontade me seguirá Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Te dou meu ser Entrego tudo a Ti Tua vontade me seguirá Me seguirá Estes fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei A bondade de Deus Olha pra Ele Olha pra Ele e diz És fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei A bondade De Deus Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei A bondade De Deus Eu cantarei Eu cantarei A bondade E a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida Certamente É certo Vontade e misericórdia te seguem Vontade e misericórdia te seguem Hoje, agora, todos os dias da sua vida Rei do meu coração Seja minha fortaleza Minha fonte eterna és Oh, minha canção Rei do meu coração Seja o meu esconderijo Razão do meu viver Oh, minha canção Tu és bom Tu és bom Tu és bom Bom Nós queremos Tu és bom Bom Oh, meu amor Oh, meu amor Rei do meu coração Rei do meu coração Seja o vento a soprar A voz a ecoar A voz a ecoar Oh, minha canção Rei do meu amor Rei do meu coração Rei do meu coração Seja o fogo a queimar A voz a ecoar Minha canção Tu és bom 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 Esse é o seu Deus! Ele não te deixa! Ele não se esconde! Ele permanece! Tu não me deixarás, não me deixarás jamais! Tu não me deixarás, não me deixarás! O nome já é Deus conosco, Emmanuel! Tu não me deixarás, não me deixarás! Tu não me deixarás! Porque tu és fã! Fã! Tu és fã! Fã! Tu és fã! Tu és bom E ele não te deixa Tu não me deixarás Não me deixarás jamais Ainda que eu mate pelo fone da sombra da morte Eu não temerei mais algum Porque tu estás comigo Atuvará E o teu cajado de colchão Tu não me deixarás Porque tu és bom Tu és bom Tu és bom Eu sinto Jesus te dizendo Eu estou com você pra sempre Não temas, não desanime Levante-se, sacode o pó Sacode o pó Eu te levanto Eu te ajudo Eu te sustento Eu sou o seu Deus Eu sou o seu Deus Eu sou o seu Deus Todo cansaço agora No poder do nome de Jesus Receba descanso 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 Toda tristeza Toda tristeza Se transforma agora Em alegria Em nome de Jesus O medo agora É transformado em paz E excede todo o entendimento Ele transforma luto em dança Agora É noite de cura É noite de cura Toda ansiedade vai embora agora Toda ansiedade vai embora agora No poder do nome de Jesus Nós declaramos abundância de vida nesse lugar Abundância de vida nesse lugar Toda doença sai agora No poder do nome de Jesus Eu declaro cura 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 Tu não me deixarás Não me deixarás Esse é o som de uma igreja que vive por fé E não por vista Vivemos por fé E não por vista Fé aumentada sobre você Fé aumentada sobre você Agora Aclame ao Senhor Toda a terra E canta Canta isso Poder majestade Poder majestade Louvares Salve Montanha se prostrem E ruja os mares Ao som de teu Alegre e de louvo Te atrestarei Incomparáveis 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 Aclame ao Senhor Aclame ao Senhor Toda a terra E mantemos Poder Majestade Montanhas E prostrem E rugem Os mares Alegre e de louvo Firmado Estarei Sem que Ti Andarei Incomparáveis 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 Elisdaki Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Com armas humanas Ei Nós não vamos guerrear Com armas humanas Pega agora a sua espada Ei Pega agora o seu escudo O capacete da salvação A coraça da justiça Coloca os seus sapatos Chegou o tempo Chegou o tempo Chegou o tempo Toda timidez é transformada em ousadia agora Porque ele não nos deu o espírito de medo Mas ele nos deu o espírito de ousadia e de poder Receba agora Em nome de Jesus Receba agora Em nome de Jesus Acabou o tempo De lutar com as nossas próprias armas Chegou o tempo De lutar com as armas espirituais Chegou o tempo Brasília Chegou o tempo Brasília Chegou o tempo Brasília Chegou o tempo Chegou o tempo Chegou o tempo Você crê nisso Toma posse agora Toma posse agora E entra nesse novo tempo Quem crê Verá a glória De Deus Quem crê Verá a glória De Deus Brasília Você está preparada? Como eu amo os momentos Que eu passo contigo Onde encontro a paz Que tua palavra me traz Para ti estou atento Permaneço ouvindo Aqui quero estar Aqui quero estar Meu desejo é Te conhecer Os meus medos fugirão O teu toque é tudo Que eu quero Vem pras águas mais profundas Vem pras águas mais profundas És o fogo do dia E da noite a brisa O sopro em meu ser O que me faz viver Não há dúvida alguma Do amor que revelas A mais doce afeição Fala isso Deus meu coração Quer mais de ti Faz algo novo em mim E eu O meu prazer É viver em teu amor Me envolver em ti Senhor Meu desejo é Te conhecer Jesus Abro a ti meu coração Os meus medos fugirão O teu toque é tudo O que eu quero Todo o que pede recebe Todo o que busca encontrar Vem mais profundo agora Vem mais profundo agora Mergulha Mergulha nas águas Mergulha nas águas Eu abro o coração A ti Eu abro o coração Hoje é aqui Toque em mim Toque em mim Com teu poder Faz em mim Senhor Teu querer Eu abro o coração Eu abro o coração Canta pra ele Canta pra ele Eu abro o coração Canta pra ele Toque em mim Com teu poder Faz em mim Eu abro Eu abro o coração Eu abro o coração Toque em mim Toque em mim Toque em nós Com teu poder Faz em mim Senhor Teu querer O meu prazer É viver É viver Em meu amor Me envolver Em ti Senhor Meu desejo É Jesus Jesus Abra a ti Meu coração Você Amém Eu abro o coração 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 Toque em mim com teu Com teu poder Faz em mim, Senhor Eu abro, eu abro o coração Eu abro o coração Hoje aqui Toque em mim com E faz o bem Faz o bem E faz chover E faz chover E faz chover Nesse lugar Necessidade Se perdermos Então clame Então clame Então clame E faz chover E faz chover E faz chover Abra as portas Se impedirmos Se impedirmos Então clame Se impedirmos Se impedirmos Jesus virá Todo o que pede recebe Todo o que busca encontra Então clame Então clame Espírito 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 Que desce Vem, vem Vem, come Vem, come Vem, beijo Vem, beijo E enche em mim Espírito de Deus Espírito Espírito E enche-me de novo Espírito de Deus Espírito, Espírito Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce Espírito de Deus Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Agora Batismo no Espírito Santo Acontecendo nesse lugar Agora Batismo no Espírito Santo Acontecendo nesse lugar Quando nós somos Batizados pelo Espírito Santo Nós recebemos Nós recebemos um revestimento de poder É o Espírito sobre nós Nos revestindo Nos dando poder Capacitação Levanta Levanta as suas mãos Nós declaramos Nós declaramos sobre os seus filhos Nesse momento O revestimento de poder Da parte do Espírito Santo Além do Espírito Além do Espírito dentro de nós Nós declaramos agora O Espírito sobre o seu povo Sobre o seu povo Declaramos agora Empoderamento do céu Chegando aos seus filhos Revestimento do céu Em nome de Jesus Receba agora Em nome de Jesus Receba 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 Enche esse lugar Da tua presença Espírito Santo Manifesta o teu poder aqui Mais fundo Mais fundo Mais fundo Toca Toca o seu povo Agora Toca o seu povo Agora Toca o seu povo Espírito 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 Que desce Vem 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 Quero mais, quero mais Eu quero mais, quero mais Eu quero mais, quero mais Tenho sede de ti Ei, você pode dizer isso pra ele hoje Eu quero mais, quero mais Eu quero mais, quero mais Eu quero mais, quero mais Tenho sede de ti Ei, peça isso pra ele agora Eu quero mais, quero mais Se você puder, ergue as suas mãos e fala isso Eu quero mais, quero mais Eu quero mais, quero mais Tenho sede de ti Vamos, vamos Fala pra ele Eu quero mais, quero mais Eu quero mais, quero mais Eu quero mais, quero mais Tenho sede de ti Vamos, vamos Fala isso pra ele Eu quero mais Tenho sede de ti Eu quero mais, quero mais Eu quero mais, quero mais Dê um sorriso pra pessoa do seu lado Diga, vai amanhecer Vai amanhecer Nós temos aqui conosco hoje Marcos Eberlin Que é químico pela Unicamp É pós-doutor em química pela Purdue University Nos Estados Unidos da América É membro da Academia de Ciências do Brasil e de São Paulo E comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico Em 2016 ele recebeu a medalha Thompson A maior honraria em sua área E em 2020 ele foi incluído na Power List E na lista de Stanford Entre os cientistas mais influentes do mundo Top 3 da química brasileira Eberlin já orientou mais de 200 mestres Doutores e pós-doutores E já publicou mais de mil artigos científicos Com dezenas de milhares de citações Além de professor, pesquisador e escritor Eberlin representa o programa Fé e Ciência E o podcast A Bíblia e a Ciência Na Rede 3.16 E Marcos Eberlin também é crente em Jesus Cristo Receba ele Essa noite Eu fiz uns dois podcasts com o Marcos Durante o período da pandemia Ele mostrou a imagem do vírus Como o vírus ataca o corpo Incrível aquela imagem Ele nunca quis me passar aquela imagem Não sei porquê Ele é autor de alguns livros Fomos planejados A antevidência Antevidência Como a química da vida Revela planejamento e propósito E também tem esse gibi O duelo científico do século A luta entre Michael Berry Birri e Darwin Com vocês Marcos Eberlin Boa noite a todos vocês Olha, eu tenho um livro aqui Que livro seria esse? É um livro sensacional É um livro sensacional Não é? É autoridade máxima É a palavra do nosso grande Deus É o livro que tem todos os segredos Sobre a nossa existência É um livro que diz É um livro que diz Da onde você veio Aonde você está E para onde você vai A nossa única regra de fé E prática Está na Bíblia? Vale Não está na Bíblia? Não vale Não é assim? Eu não sei quantos trouxeram a sua Bíblia Mas se você trouxe a sua Levante aí irmãos Levante Pode levantar o celular também Vou deixar Aí Olha, mantenha levantada Mantenha levantada É a palavra inerrante de Deus A Bíblia A Bíblia sagrada É um livro excepcional Sensacional Maravilhoso Fantástico É a palavra de Deus Mas tem gente que acha Que a Bíblia não é um livro de ciências Olha Se alguém te disse isso Que a Bíblia não é um livro de ciências Irmão Reconverta-se a palavra de Deus A Bíblia é um livro que contém sim Muita ciência Ciência de primeiríssima qualidade Irmãos Quem é a única testemunha ocular Sobre a criação do universo? O nosso Deus E ele inspirou a palavra de Deus Para que A criação do universo fosse revelada A criação do homem A Bíblia não é só um bom livro de teologia Ele não é só um bom livro de filosofia Mas ele também é um bom livro Ela é um bom livro de Ciências Bom Ótimo Ótimo Super ótimo Maravilhoso É um livro que tem ciência de primeiríssima qualidade Sanitarismo Quem é o pai do sanitarismo? Semmelweis Você vai perguntar para o seu professor O pai do sanitarismo é Moisés Grandes instruções Do sanitarismo Escritas por Moisés Na palavra de Deus Mas quem inspirou Moisés? Deus Então o pai do sanitarismo Quem seria? O nosso grande Deus Na palavra de Deus E esse livro portanto É sensacional Ele conta Como Deus fez Tem cristão que acha que a Bíblia fala que foi Deus que fez Mas não diz como Deus fez Nada mais equivocado A Bíblia está atolada Abarrotada Afogada De versículos Que contam exatamente Como Deus nos fez Por que que ele fez? Como ele fez? Os materiais que ele utilizou Um livro absolutamente sensacional também Em ciências No meu podcast Na rede 316 Eu digo Um cientista que ousa anunciar Que é a palavra de Deus Que tem autoridade sobre a ciência E não o contrário Mas entre nós Tem muitos que acham Que a gente tem que ler A palavra de Deus Com ciência de homens Já escutou essa história irmão? Maldito homem que confia No homem e na sua ciência Para interpretar a palavra de Deus É a Bíblia que interpreta a ciência Durante a história da ciência Aconteceram vários conflitos Entre a ciência e a Bíblia Quem ganhou todos esses conflitos? A Bíblia 7 a 0? 7 a 1? Não 70 vezes 7 Vezes 7 a 0? Amém A palavra de Deus A 5 5 pontos sobre a Bíblia Que você não pode esquecer Ela é clara Irmãos Você leu Você entendeu Se você não entendeu Se você não entendeu O que você tem que fazer? Você leu o próximo versículo Mais outro versículo Se você não entendeu Lendo vários versículos Você pede ajuda de quem? Do Espírito Santo de Deus Se você não entendeu O que que acontece? Não é para você entender irmão Simples assim Você não precisa de ciência De homens Para interpretar a palavra de Deus Entender a palavra de Deus Porque se você usar Ciência de homens Você pode interpretar Incorretamente A palavra de Deus Então ela é clara Ela é necessária Ela é suficiente Ela é inerrante E ela é autoridade Final Quer repetir comigo? Vamos lá Ela é clara Necessária Suficiente Inerrante E autoridade final Em que áreas? Em teologia Teologia Filosofia E ciências A Bíblia É um livro então Sensacional Ela diz como nós fomos feitos Ela conta Todos os segredos Da nossa existência Alguns Não está aqui É porque você não ainda Precisa saber Um livro fantástico Não é? E um livro que tem Grandes verdades Científicas Que tem sido confirmado Por grandes descobertas Da ciência Então hoje a noite Nós vamos passar por Algumas grandes descobertas Da ciência Que tem corroborado A palavra De Deus Sensacional Não é? A nossa fé Portanto É plenamente Racional Estais sempre prontos A dar o que? A razão Da sua Esperança A fé É a fé Pela fé Você crê Por que crê? Ah tem gente que crê Enfada madrinha Doente Chupa cabra Eter Não é? Nós cremos num Deus Que matou a cobra Mostrou o pau E a cobra Morta Não é assim? Jesus fez os milagres Para que? Para que Cressemos Que ele era O Messias Deus Ele andou sobre as águas Chamou o Lázaro Para fora Tem gente que acha Que Deus está Atrelado a forças Naturais Que ele não pode Agir além Das forças Naturais Tem gente que não Crê que Deus Parou o sol E parou a lua Em Josué Por que? Por que? Sabe por que? Porque senão A gravidade Colapsaria o universo Irmãos Quem criou A gravidade? Deus Quem criou O universo? Deus Sabe por que O versículo Está escrito aqui Parou o sol Ali E a lua Ali Aqui Porque Deus É exibido E Exagerado E ele gosta De se divertir Com a Incredulidade Das pessoas A Bíblia fala isso Os incrédulos Armam contra Deus E Deus Ria Sabe por que Que ele fez Questão de dizer Olha Para eu sou Aqui A lua Ali Porque hoje Nós sabemos Pelos movimentos De rotação E translação Do sol E da lua Que a única Forma de Deus Ter parado O sol E a lua Foi parando O universo Olha só Que coisa sensacional Às vezes você pede Alguma coisa Para Deus Fala Deus É tão difícil Será que Deus te ouve Esse pedido Tão difícil Que você está fazendo Josué Pediu para Deus Para ganhar Uma guerra E ele parou O universo Amém Deus Olha Não sei Em que Deus Você crê Mas o meu Deus Ele fala assim O universo Para O universo Para O universo Deu uma Cambalhota O universo Dá uma Cambalhota É nesse Deus Que você crê Irmão Então diga Amém Amém Um Deus Maravilhoso Sensacional E um Deus Que disse Na palavra De Deus Haja Luz E houve Luz Um Deus Que traz Luz A nossa Existência Aonde há Trevas Deus Estabelece A luz Olha que Deus Magnífico Sensacional E o que Que nós Vivíamos Na ciência As trevas Do Darwinismo Um dia Te contaram Que você É uma Ameba Evoluída Aqui naquela Sopa Asse Descaldante Venenosa Há bilhões De anos Atrás Nasce ali A sua Tatataravó Uma Ameba Que lenta Gradual E sucessivamente Vai evoluindo Passa pelo Chimpa Que é teu Mano Até dá em você Uma Ameba Evoluída Não foi assim Olha eu sempre começo Minhas palestras assim Se somos Amebas Evoluídas Você já Cumprimentou Ameba Evoluída Do teu lado Aí Então diga Olha pra ele Fala assim Boa noite Amebinha Amebão As trevas Do Darwinismo Tentam nos Reduzir A amebas Evoluídas Você não é Nada mais Do que um Mero Mamífero Parente De chimpanzé Chimpa Teomano Não é assim Que te disseram Foi um acidente Cósmico Que te criou Naquela sopa ácida Escaldante Venenosa Dizem que Uma grande explosão Criou o universo Que há 13,8 bilhões De anos atrás Não existia Matéria Energia Espaço E tempo Ricardo Se não tem Matéria Energia Espaço E tempo Tem o que? Nada Aí diz que o nada Faz o que? Decide criar o universo Já viu o nada Decidindo criar o universo? E ele pega o que Para criar o universo? O nada Pega o que? O nada E ele quer fazer o que Com esse nada? Nada Porque o nada Não quer fazer nada E a intenção dele Com esse nada É fazer nada Então nada Para nada Por nada Pega o nada E bum Criou tudo E você Acreditou Maldito homem Que confia no homem Na sua Ciência 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 Estamos cozinhando Nesse planeta Não é Ricardo? Maldito homem Que acha que vai morrer Cozinhado Nesse planeta Deus já disse Como esse planeta Será destruído Em 2 Pedro 3.10 Os elementos Ardendo Se Desfarão Irmãos É uma Explosão atômica E sabe o que vai acontecer? Acabou Você nem viu Descanse em paz Irmão O ximpa não é teu mano Você não cozinhará aqui Porque Deus cuida De todas as Coisas E ele trouxe luz Ao nosso entendimento Será que somos Amebas Será que somos Produtos de uma Grande explosão Não Deus disse Haja luz Na Ciência E houve Luz Vou mostrar um pouco Dessas luzes Da ciência Para vocês Ups Acho que agora eu volto Aqui para trás É volta para trás Para mim Que eu apertei demais Mais para trás Um pouquinho Mais para trás Um pouquinho Aí Gente Não sei se vocês já ouviram Falar desse livro Stephen Mayer Um dos grandes defensores Do design inteligente No mundo Ele acaba de lançar Esse livro É um best seller Na Amazon O retorno Da hipótese Deus Deus está de volta Na ciência Deus se cansou Dessa ladainha Da evolução Deus se cansou Da ladainha Do Big Bang Ele disse Eu estou De volta O retorno Da hipótese Deus Novamente A ciência Está se curvando A Deus Porque Deus É o autor E consumador Da ciência Deus criou A ciência Deus estabeleceu Os principais Pilares da ciência As principais Universidades Do mundo Foram criados Por homens Que criam E que creem Em Deus Olha Você acha que Cientista bom É cientista ateu Tem gente que acha Que cientista bom É cientista ateu E que não creem em Deus Se você acha Que é assim Descubra hoje a noite Que isso é uma impressão Totalmente equivocada Dá uma olhada Nessa lista Os pais da ciência Todos criam em Deus Na sua imensa maioria Kepler Boyle Pascal Schrodinger Faraday Dalton Pasteur Maxwell Mendel Thomson O pai da espectrometria De massas A minha área Schrodinger Planck Os pais da mecânica Quântica Aquela ciência Que quanto mais Você estuda Menos você Entende Não é assim Todos eram homens Que criam em Deus Iam na igreja Confessavam a Deus Fantástico Não é? Volta uma para mim Que eu acho que meu dedo Está meio acelerado Hoje Gente E aí você vai dizer assim Os ganhadores de prêmio Nobel Não né Marcos Tudo ateu Não é? Gente Sabia que os ganhadores De prêmio Nobel 90% dos ganhadores De prêmio Nobel 90% dos ganhadores De prêmios Prêmios Nobel Homens e mulheres Que criam Que creem E que continuarão Crendo em Deus Amém 67% De cristãos Que criam Na Bíblia Amém 22% De judeus Judeus Era o 2% Da população mundial Eles ganharam 22% Dos prêmios Nobel Tem alguma coisa Especial com os judeus Ou não tem? O que você acha? 100 vezes mais Apenas 10% Dos ganhadores De prêmio Nobel Até hoje Tem se declarado Ateus Eu digo que Deus Faz chover Sobre justos E injustos A Bíblia diz Sobre isso Mas na ciência Chove muito mais Sobre Justos Deus Deu o dízimo Na ciência Para os ateus 10% Não é assim? Não é bispo? 10% Dízimo Gente Deus cuida Dos seus E quando tem Uma grande descoberta Ele dá uma olhadinha Aquele lá Porque é o meu servo Olha garotada Você quer ser Um grande cientista? Faça ciência Para a honra E glória Do seu grande Deus Sabe qual é a promessa? Você tem nove vezes Mais chance De ganhar um prêmio Nobel Gostou dessa? Maravilhosa né? Deixa eu ver se eu consigo Apertar uma vez Ai duas Volta mais para mim Olha Quando eu lancei Eu lancei esse livro Foresight nos Estados Unidos Antevidência Olha Eu sou apenas Um rapaz Latino Americano Quem conhece a música? Os cabelinhos brancos Dá uma olhada Eu sou apenas Um rapaz Latino Americano Sem dinheiro no banco Sem parentes Importantes E vindo da zona De transição Porque Campinas Em São Paulo Não é interior É zona de transição Entendeu? Mas eu lancei o meu livro Nos Estados Unidos Deus honra os Seus E quando eu lancei O meu livro Precisava de endossos Eu saí Conversando com meus amigos Esse livro Foi endossado Por três Ganhadores De prêmios Nobel O de medicina Química E física E aí Quando ele foi lançado Teve uma época Que eu fui verificar Ele estava Entre os mil Mais vendidos Na Amazon Pensam no negócio desse São 60 milhões De obras Que a Amazon vende Naquele dia Eu dei uma olhada Se o Paulo Coelho estava Ele não estava Paulo Coelho Desculpa aí Aquele dia Eu bati você Amém Deus honra ou não honra Os seus Olha O bispo falou Das publicações Aí 1100 e tal Hoje Já está mais Viu bispo 1150 Isso é sobrenatural Eu nunca pensei Mas aí minha filha Começa a fazer química E ela lançou A caneta do câncer Não sei se vocês conhecem E ela já ganhou 38 prêmios internacionais Ela ganhou O Nobel Laureate Signature Award Ela ganhou Os maiores prêmios Nos Estados Unidos Ela é hoje A cientista brasileira Mais premiada Na história da ciência A cientista brasileira Mais premiada Deus honra Ou não honra Os seus Amém Ela ganhou um prêmio Nos Estados Unidos Que corresponde a dois Prêmios Nobel Em valores sim Aí ela me ligou Fale assim Pai o que eu faço com o dinheiro Filha Não mandou nada não Bispo Nada Viu Maravilhoso não é Deus cuida dos seus Absolutamente na ciência E Olha JJ Thompson José João Thompson O pai da espectrometria de massas Ele descobriu o elétron Ele tem Ganhou um prêmio Nobel Por descobrir os elétrons O seu filho ganhou um prêmio Nobel E sete dos seus alunos Ganharam prêmios Nobel Ele tem nove prêmios Nas suas costas E o que ele escreveu? A dado após dado Espectro após espectro A verdade que é enfatizada A cada avanço da ciência Que somos amébas evoluídas Que o Big Bang criou O universo Foi isso? Não A verdade que é enfatizada A cada avanço da ciência É por um homem Que tem nove prêmios Nobel Nas suas costas É que Grandes são as obras Do Senhor Amém Grandes São as obras Do nosso Deus Cientista bom então gente É cientista teu? Não Parece que cientista bom É cientista que crê Em Deus Não é Ricardo? É isso aí Amém Não se dobra Aos homens Não se dobra Aos homens Então vamos lá Vamos em algumas Verdades científicas Que confirmam Grandes verdades Da palavra de Deus Olha Diz que a Bíblia Não fala como nós Fomos feitos Absolutamente É equivocado essa ideia A Bíblia dá detalhes E mais detalhes Os detalhes Suficientes Você não precisa saber mais Do que está na palavra de Deus Ah você pode complementar A consciência sim Mas o suficiente Já está lá E a Bíblia diz Em Gênesis 1.26 E disse Deus Como é que Deus fez o homem? Vou esperar os hominídeos evoluírem Vou escolher um casalzinho Foi isso que ele fez Gente essa história corre por aí O evolucionismo teísta Que agora chama criacionismo evolucionário Eu digo que era pesticida Agora virou o que? Defensivo Agrícola Entendeu? E disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa Semelhança Você foi feito irmão Conforme a semelhança De chimpanzés Absolutamente não A semelhança de Deus Domine o homem Sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Mas você vai numa escola Numa aula de biologia E tudo mais É isso que eles vão te dizer? Ixi Volta lá de novo Acho que eu vou pedir para você trocar para mim Outro versículo E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra E soprou nas narinas o fôlego da vida E o homem tornou-se alma vivente Como é que Deus fez o homem? Do pó da terra Dos elementos químicos que constituem a terra Então foi assim que a Bíblia diz Próximo Eu vou pedir para você trocar Aqui eu estou apertando Isso Olha que maravilha Ficou bem melhor Agora Uma grande descoberta científica Que confirma uma grande verdade da Bíblia Veio com a pesquisa Da genômica Da proteômica Da metabolômica Gostou dessas irmãos? Todas essas ômicas Que compararam os chimpanzés com humanos O que eles encontraram? Você é parecido com os chimpanzés irmão? Nada a ver Você é aproximadamente Hoje os melhores cálculos mostram isso 33% diferente no genoma É um bilhão de pares de bases Você é 80% diferente em proteínas Você é 67% diferente em telômeros Você é 100% diferente no cromossomo Y Na fala e no raciocínio Você é totalmente diferente Até eu vi um amigo outro dia Que queria ir para os Estados Unidos Disse que ele tinha aprendido a falar inglês Eu falei Você aprendeu? Aprendi O que você aprendeu a falar? Ele falou assim Só uma palavra Que palavra? Ele falou Beer Com essa eu me viro O resto é cerveja, né? Pela lógica da cerveja Chimpanzé deveria falar o quê? Banana Você já viu algum chimpanzé que fala banana, irmão? Nunca falou nenhuma palavra Por quê? Porque você tem um chip de fala no seu cérebro Uma região específica de neurônios específicos Que controla a fala e o raciocínio A capacidade intelectual dos humanos Excedem em ordens e ordens e ordens e ordens e ordens de grandeza dos chimpanzés O Suassuna pegou um prendedor e falou Tá vendo esse prendedor aqui? Olha que sensacional Você aperta Pum Ele abre Você solta ele Pum Ele fecha Nenhum chimpa faria alguma coisa como essa Sensacional E nem mencionarei a nona sinfonia de Beethoven Para não humilhar os chimpas Nem se a mãe do papa tentasse me convencer que eu sou parente de chimpanzé Eu não me convenceria Ariano Suassuna Irmãos, olham todas as diferenças A fala e o raciocínio Você aprendeu a falar com quem? Você aprendeu a falar com quem? Com a sua mãe, óbvio Se tivesse aprendido a falar com seu pai seria uma desgraça, né? Ó, sim, não, claro, vou As mulheres falam muito Você sabia por que vocês falam muito, mulheres? Porque Deus te fez para educar os seus filhos a falarem Agora, quem foi a primeira mãe que ensinou a sua primeira filha a falar? Se ela não tinha uma mãe que lhe ensinou a falar E você tem que aprender até os cinco anos Se depois, senão você nunca mais fala A fala é um grande mistério para as trevas de Darwin As trevas do darwinismo Irmãos, você foi feito pronto falante A Bíblia diz que Deus vinha No final da tarde conversar com Adão e Eva no paraíso Parece que a gente já aprendeu a falar com Deus E parece que Deus gostava de falar muito mais com Eva Entendeu? Explicado Bíblicamente Ó, quando fizer assim você troca o slide para mim Isso Um outro grande verdade científica da Bíblia Que foi confirmada pela ciência Estamos há milhares ou milhões de anos na Terra O que você acha? Eu já fui um criacionista Evolucionista Aquele Pesticida Defensivo agrícola Como eu falei Eu já acreditei no universo antigo Numa terra antiga Hoje eu me converti aos dados Eu sou herege dos hereges dos hereges Eu sou criacionista de terra jovem De universo jovem Creio na Bíblia Literal 100% Gênesis Literal 99% dos verbos e das palavras do hebraico De Gênesis É para descrever textos técnicos Fatos, não boatos Olha só E eu passei a acreditar Pelos fatos Que a Terra é jovem O universo é jovem E criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea os criou Irmãos, a gente ainda evoluiu A gente foi feito macho e fêmea Isso Mas aí veio uma grande descoberta Uma grande descoberta científica Deus trouxe luz A ciência Crick and Watson Opa, é, não Toda vez que eu levantar é para trocar Mas nem toda vez que eu levantar é para trocar, entendeu? Isso Tem que ficar esperto Ó Crick and Watson Descobriram O DNA O nosso hard disk Dentro das nossas células Sequenciamos o DNA Fizemos Sequência todas as letrinhas Isso era muito difícil de fazer O primeiro DNA humano Demorou vinte e poucos anos Para ser sequenciado Mas hoje a gente faz em poucas horas No laboratório Então começaram a sequenciar A DNA de um monte De um monte de gente O que nós descobrimos? Assim, ó Isso Irmãos, descobrimos que a Bíblia Tinha Tem E sempre terá Razão Sabe o que que descobriram? Foram sequenciar O genoma humano Descobriram Que de todo filho Que você tem Ele tem de cinquenta A cem mutações deletérias A mais que você Ou seja Estamos evoluindo Jesus vai estar demorando Para voltar Se ele demorar muito Não vai ter mais nada Para ele resgatar Ladeira abaixo Estamos caindo É assim mesmo, né? Tudo cai, não é? As mulheres sabem ainda mais Do que a gente Tudo É um problema Sério Sério Não é? E aí o que que nós descobrimos? Cinquenta, cem mutações deletérias Por geração Foram sequenciar vários genomas humanos Sabe o que nós descobrimos? Que temos pouquíssimas mutações deletérias acumuladas Fizeram a conta Estamos acumulando mutações deletérias Por seis mil anos Sensacional, não é? Exatamente como a palavra de Deus Diz na genealogia Na cronologia de Gênesis Mateus e Lucas Os malucos belezas Que liam a Bíblia Por pela Bíblia E entendiam seis mil anos Os dias literais de vinte e quatro horas Venceram Olha só Aquele gap, irmãos Nunca existiu Porque se existisse Deus falava Estou parando aqui Voltando agora Depois de milhões e milhões de anos Continuo com o versículo três De Gênesis Não é assim? Olha outra Aí foram sequenciar o DNA mitocondrial E o cromossomo Y Sabe o que descobriram? Dá uma olhadinha No próximo slide Isso Foram sequenciar o DNA mitocondrial Que a gente só ganha da nossa mãe Diga-se de passagem Olha a importância das mulheres Das mães Fizeram um sequenciamento De vários e vários humanos Descobriram que todos nós Derivamos da mesma mulher Inicialmente disseram Que ela habitou esse planeta Há duzentos mil anos atrás No noroeste da África Sabe onde é o noroeste da África? Armênia Montes do Ararat Onde a arca de Noé Provavelmente Pousou ali, né? Pousou não, né? A arca não pousa, né? Atracou Sensacional, não é? Aí depois foram fazer os cálculos E fizeram os cálculos Uma taxa Nova taxa de mutação Sabe o que eles descobriram? Seis mil anos Sequenciaram o cromossomo Y A gente Todo mundo vem do mesmo homem Que habitava o mesmo lugar O noroeste da África Há seis mil anos E chamaram de Da Eva mitocondrial E do Adão Y Sabe por que chamaram de Eva mitocondrial E Adão Y? Porque é exatamente O relato da nossa criação Descrito na palavra de Deus Amém Adão E Eva Out of Africa É a teoria hoje Mais aceita Sobre as nossas origens Uma Eva mitocondrial E um Adão Y Há seis mil anos Gerou toda A raça Humana O próximo A terceira Grande verdade Científica E Deus fez os animais Selvagens Segundo a sua espécie Os animais domésticos Conforme a sua espécie Todos os animais Que rastejam Sobre a terra Segundo a sua espécie E segundo a sua espécie Segundo a sua espécie Segundo a sua espécie Deus viu que era muito bom Aí você fala Senhor já entendi Pra que tanta espécie aí Deus Por que que Deus repetiu tanto? Pra que você Não Duvidasse E sabe o que que é espécie? Já descobrimos hoje Dá uma olhada no próximo slide No próximo aí Você foi pra trás agora Isso Aí Descobrimos Que de fato Não temos Um ancestral comum Descanse em paz Irmão Você não é uma ameba evoluída A gente não veio de ameba A gente não evoluiu Pela árvore da vida Dá uma olhada no próximo Sabe o que que nós descobrimos? Esse livro sensacional Do Michael Birre A Involução de Darwin Ele escreveu Mostrando que todos os dados Científicos hoje Mostram claramente Que o limite Da diversificação Das espécies Que habitam esse planeta É a família Ou seja Deus criou o casal Original de caninos O casal original De felinos O casal original De humanos O casal original De jipanzé De urangotango E de gorila Ou seja Tarzan sempre foi Tarzan Jane sempre foi Jane Chita sempre foi Chita Assistiu Tarzan irmão? Quem assistiu o filme do Tarzan aqui? Olha os cabelinhos brancos Que nem eu né? Esse livro é sensacional Foi traduzido Ó o cara que traduziu É magnífico O livro ficou Magnificamente traduzido O cara entende de bioquímica Química Design inteligente É amigo do Michael B Eu conheço O cara é magnífico Sensacional Quem traduziu Irmão? Eu Óbvio Ó Sabe o que aconteceu? Hoje a gente sabe Que os animais Se diversificam Dentro das suas Famílias Caninos Sempre foram caninos Um casal original Deu origem aos lobos Raposas Coyotes E derivados Outro dia eu fui no zoológico de São Paulo Fui lá na sessão dos felinos Falei Gente Tudo farinha do mesmo saco Já viu? A perninha mais comprida Tem mais bolinha Menor Maior Pelinho mais grosso Mais fino Mas tudo Você olha e fala É? Felino É? Canino Uma grande verdade da Bíblia Que fomos feitos Segundo as nossas espécies Famílias Confirmada pela ciência Olha o próximo Ah, mas Marcos Evolution in action Olha só O urso polar É uma espécie evoluída Irmãos O urso polar É uma espécie evoluída? É um mutante debilitado Sabe o que acontece Com o urso polar? Ele perdeu a capacidade De sintetizar o pigmento Marrom Preto E aí ele é branco Ah, tem gente que é branco Branco, branco Como a neve Não tem? Aí ele olha no espelho E fala assim Oh, graças te dou Porque sou alvo Como a neve Aí ele começa a cantar Aquela musiquinha, né? Aquele hino sensacional Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve serei Percebeu, irmão? Porque eu dou palestra e você canta Sensacional, não é? Irmão Você é brancão, brancão, brancão Você também é um mutante debilitado Você perdeu a bênção A melanina O negão vai na praia Não precisa passar protetor Ele tem 80 anos Parece que tem 35 Irmão, você é negro De graças a Deus Pelo seu protetor natural A melanina Aí você tem aquele cabelão Black power É um capacete Que protege o seu cérebro Aí você sua ali dentro Aquele arzinho fresquinho Fica o quê? Um ar condicionado É um capacete Com ar condicionado Aí o cara tem aquele cabelinho Ralinho Fininho Fala Ai senhor, graças te dou Você é outro deficiente Debilitado Você não tem as pontes de disulfeto Que deixam o seu cabelo Encaracolado Olha que cabelo lindo, né? É assim Ó, o urso polar Sabe o que acontece? Por que ele nos polos Se deu bem? Porque às vezes Defeitos são vantajosos Se tiver uma pandemia de cáries Quem sobreviverá? Os banguelas Tá vendo? E banguela tem outra vantagem Não vai pro inferno Porque a bíblia diz Que no inferno Nós teremos choro e Rangelo de dentes Irmãos No polo branquinho Ele se disfarçou bem Se deu bem por lá Mas passa um frio danado E sabe que ele Ele também não consegue Hibernar Ele perdeu a capacidade De acumular gordura Então ele tem que comer Uma foca todo dia Até às vezes Os eles ficam passando fome Lá porque Tem poucas focas Né? Quem é o melhor? É o urso natural Que Deus fez Tudo que Deus fez E ele viu Que era muito Bom Daí pra frente É ladeira Abaixo Ah, você é um micro Evolucionista? Irmãos Não tem nenhuma evolução Nesse planeta Nenhum novo mecanismo Nenhuma nova molécula Nenhum novo processo Metabólico Tudo está degradando Evolution Action das bactérias Sabe como é que Bactéria resiste Antibiótico? O antibiótico Está comendo O braço Ela corta o braço Está comendo a perna Ela corta a perna Ela abre novos caminhos Porque ela tem redundância No seu metabolismo Mas ela é uma debilitada Você coloca A bactéria evoluída Junto com a selvagem Tira a droga Quem sobrevive? A selvagem Por que a selvagem Sobrevive? Porque foi Deus Que fez Olha que sensacional Vamos ao próximo Meu tempo estava acabando Infelizmente Os tentilhões de Darwin Olha Marcos Não, aqui Sabe com uma grande Descoberta científica? Foram na ilha Foram analisar Os tentilhões de Darwin A previsão é que Em poucos anos Teriam novas espécies Na ilha Você vai na ilha Os tentilhões de Darwin São o que, irmãos? Tentilhões Permanecem tentilhões Por dois milhões de anos Supostamente Os tentilhões são Tentilhões A única coisa que eles mudaram Na seca Foi o formato do bico A chuva voltou O bico voltou Para a forma Original Sabia que os tentilhões Estão diminuindo Em espécies Por hibridização Uma grande descoberta científica Que refuta O darwinismo As trevas De Darwin Quatro Ciência, ciência, ciência Você escutou muito isso Na pandemia Temos que ouvir Os cientistas Olha só Não é? Ciência, ciência, ciência Mas a Bíblia Fala o contrário Pergunte Olha como a Bíblia É sensacional, irmãos O que a Bíblia fala? Não pergunta para cientista, irmão Cientista é subjetivo Ele tem gosto E desgosto Ele gosta de uma coisa E não gosta da outra A Bíblia diz Pergunte, porém Aos Animais E eles os ensinarão As aves do céu E elas lê Contarão Fale com a terra E ela o instruirá Deixe que os peixes do mar O informem Quem de todos eles Ignora Que foi a mão do Senhor Que fez todas as coisas A Bíblia nos ensina A fazer boa ciência Investigue A vida O universo E você descobrirá Não dê Confiança A ciência de homens Aí nós vamos Vamos perguntar Ao corpo humano Olha, dá uma olhada No próximo Disseram Disseram Que o homem não era A coroa da criação Que nós éramos Um ferro velho Ambulante Cheio de órgãos vestigiais E bad designs Já ouviu essa história? A amígdala Quem tirou a amígdala aqui, irmãos? Ah, os cabelinhos brancos É, tirou agora? Olha, na minha época Tudo, a molecada Estava tirando a amígdala Porque ficava um ano Tomando sorvete Conhece essa? Eu cheguei para minha mãe E falei Mãe, eu queria tirar a amígdala também Para eu tomar sorvete Ela falou Filho A gente é pobre Eu não tenho dinheiro Isso é uma cirurgia paga Olha como é bom Você é pobre, irmãos? Não tirei a minha amígdala O apêndice Quem tirou o apêndice? Irmãos O apêndice é um órgão sensacional Será que estamos atolados? Ou somos Coroa da criação? Que é o homem? Para que tu Se lembre Deles E o filho do homem? Para que o visites? Estou tentando ler ali, né irmãos? Ah, está aqui, ó Pois pouco menor O fizeste Do que os Anjos E de glória E de honra O coroaste Irmãos, você tem órgãos vestigiais? Você tem bad designs? Nenhum Todos os órgãos vestigiais Caíram Dá uma olhada Disseram Que a laringe A faringe E o esôfago Era coisa mal feita As crianças Engasgam com Salsicha Morre Ó, deveria ser Tudo separadinho A respiração E A ingestão De Alimentos Será? Irmãos Esse sistema é O que a ciência descobriu? Próximo O que a ciência descobriu? É um sistema Três em um Magnífico Esse três em um Funciona É o sistema Respiratório Digestivo E comunicativo Que funciona em sincronia Duas vias respiratórias Entope seu nariz E você abre a Boca Você só fala E canta Magnificamente Como nós ouvimos Hoje à noite Por quê? Porque você tem um sistema Que usa o seu nariz E sua boca Tampa o seu nariz E fala Você vai falar Fanhoso Que nem o Pato Donald Não é assim? Ah, mas Marcos Ainda morrem Engasgados O sistema Não é muito bom Não Ó, tem uma Válvula lá Epiglote Que joga Para o pulmão Joga para o estômago O intestino Somente uma pessoa Em cem mil Morre Sabia? Uma em cem mil Sabe quem morre? Adultos velhos E doentes Principalmente Embriagados Gente O cara toma todas E depois põe A culpa em Deus Mas principalmente Crianças Elas engasgam Com balas E gomas E pequenos brinquedos Principalmente Salsichas 70% Das crianças Que morrem Engasgadas É com Salsicha Vamos combinar Irmãos Deus criou Salsicha Pequenos brinquedos Gente O sistema É sensacional E quando dá problema É culpa do homem O apêndice Que eu falei Irmãos Às vezes você come Alguma coisa ruim E você fica mal Mas Deus Criou um santo remédio Qual é? A diarreia E a diarreia É uma benção Por quê? É No terceiro O suaste já está bom Não é assim? Sensacional Sabe o que nós descobrimos Com o apêndice? Ele é um reservatório Das biota intestinal Quando você tem Esses eventos De diarreia Ele guarda A biota Todo aquele reservatório De micro-organismos Que ajuda na digestão Eu falo sobre isso No meu livro Antevidência Próximo Seis Vida A céfala Ou inteligente O Senhor Com sabedoria Fundou a terra Com inteligência Estabeleceu os céus Mas não Diz que você é uma meba Evoluída Que surgiu naquela Sopa ácida Escaldante Será? O que nós descobrimos? Nós fomos Na célula E descobrimos Que há Informação Na vida Próximo Verificar E nós temos Um código Dentro das nossas células ATGC Aguinaldo Timóteo Gal Costa Que arbitrariamente Codifica todas As nossas proteínas Um código Arbitrário Próximo Que não está Linkado Com forças naturais Uma grande Descoberta Científica Que mostra Uma informação Arbitrária Que só pode Emanar De uma mente Inteligente Analogia dos ETs Suponha que Tudo foi extinto No planeta Só sobrou Só sobrou O próximo Um pendrive O ET vai pegar O pendrive Vai colocar no seu Laptop Porque ET tem Laptop Tem uma saída USB Não tem? E ele vai conectar E vai ver Que tem grandes Softwares ali O código Binário ASCII O que ele vai descobrir? Uma mente inteligente Habitou esse planeta Agora a mesma coisa Acontece Quando nós Encontramos O DNA O pendrive Da vida Irmãos E somos Indesculpáveis Um ser de extrema Inteligência Arquitetou Estruturou A vida Veja a analogia Do SOS Na praia Está vendo Aquele SOS? Você acha Que foram Forças naturais? Ondas Batendo em pedrinhas Escreveram SOS Absolutamente Não Você sabe Que uma mente Inteligente Está pedindo Socorro Não sabe? É a mesma Coisa GTA Igual a Avalina Do código Genético Olha a próxima Analogia Super interessante Quem criou O código Morse Gente? Quem criou O código Morse? Samuel Morse Quem criou O código Próxima O código Morse Na realidade Não foi Samuel Morse Sabia? Os vagalumes Se comunicam Com um código Muito semelhante Ao código Morse Então quem criou O código Morse? Deus A ciência A ciência nega Deus Mas imita Deus Plageia Deus Toda hora Quem criou O código De barras? Bispo Samuel Barras Não Norman Woodland Quem criou Próximo Quem criou O código Aske? Samuel Não Bobby Bemer Quem criou O código Da vida Obviamente Uma mente Extremamente Inteligente Códigos Só emanam De mentes Inteligentes Descobrimos Isso Com a ciência Próximo Universo Feito Pronto Agora eu passei Meu tempo Mas o bispo Vai me dar Mais dez Minutinhos Pela palavra Do Senhor Foram feitos Céus E todo o Exército Dele Pelo Espírito De sua Boca Percebeu Como Deus Criou O universo Irmãos Ele disse Haja Universo E o universo Se formou Pelo Espírito Pelo Sopro De sua Boca Pois ele Falou E tudo Se fez Ele mandou E quanto Tempo Demorou O logo Aqui Do hebraico É assim Dê pronto Imediatamente Jesus disse Lázaro Sai para fora Quanto tempo Demorou Irmãos Correndinho Ele saiu Não foi Olha só Pela fé Entendemos Que os mundos Foram criados Pela palavra De Deus De modo Que o visível Não foi feito Daquilo Que se Vê Pois em seis Dias criou Deus os céus A terra e o mar E tudo O que neles Ah Será que é assim? Será que é uma Grande descoberta científica O próximo Que confirma isso? Não Você vai olhar E fala Marcos O Big Bang Criou o universo Não foi Deus Será? Dá uma olhada No próximo Deus se cansou Da ladainha E ele mandou A NASA Lançar um telescópio O Hubble E olha o que aconteceu Sensacional Robert Williams Diretor do programa Hubble Ele tinha Cem horas Do telescópio Para fazer O que ele quisesse Com aquele telescópio Podia tirar foto De galáxia De Platão Netuno Saturno Qualquer coisa Ele falou assim Aponta para um ponto Escuro do universo Que eu quero pegar a luz Que vem do mais Profundo Do mais distante Do universo Do início Do universo Os amigos deles Falaram assim É louco Vai perder o seu tempo Vai vir uma Uma foto negra Sabe o que que veio? Dá uma olhada A foto mais Espetacular Da história Da ciência O universo Veio dos seus primórdios Exatamente Como nós Vemos hoje Prontíssimo As galáxias Massivas Estruturadas Grandes Como a gente vê hoje As estrelas Todas coloridas Todas coloridas Estrela Amarela Azul Estrela de tudo Quanto é cor Só não tinha estrela verde Por que que não tinha estrela verde? Porque o Palmeiras Não tem mundial Simples assim Irmãos Temos a foto O universo foi feito pronto Mas Deus não gostou Falou assim Vamos melhorar essa resolução? Vamos pegar uma foto No mais primórdio do universo? Lançar o James Webb O James Webb foi lá E tirou uma Nova foto Próximo Olha só Sabe o que que mostrou? Na mais tenra Maternidade do universo O universo Estava Prontíssimo Confirmando Uma grande verdade Da Bíblia As manchetes Do mundo Foram assim Surpreendente Inesperado Pânico geral Porque esse modelo Foi para o espaço Sabe essa foto Foi tirada Supostamente Na idade das trevas Onde não devia ter sequer luz O universo Estava prontinho Mais uma vez A Bíblia Tinha Tem E sempre Terá razão Deus soprou O universo Próximo Magnífico Olha Assista o meu programa Na IPPTV Fé e Ciência O maluco beleza aqui Né? O maluco beleza Lembra da música? Controlando A minha maluquês Quem lembra da música? Olha os cabelinhos brancos De novo Controlando A minha maluquês Misturada Com a minha lucidez Eu vou ficar Com certeza Maluco Beleza Ó Dois malucos belezas Lá na IPPTV Falando sobre o cosmos Assista, tá bom? Olha o próximo Olha gente Mais uma coisinha só Júpiter irradia Duas vezes mais calor Do que ele recebe Do Sol Para o universo A temperatura de Júpiter Tá vendo ali É menos 153 graus Celsius O universo é menos 271 Portanto Júpiter Tem uma temperatura 120 graus Celsius Acima do universo Mas o universo é um freezer E Júpiter então É uma batata quente Dentro do freezer Galera Quanto tempo demora Uma batata quente Dentro do freezer? Pouco tempo Ela esfria Congela Júpiter não congelou Júpiter é uma batata quente Num universo Congelante O que significa? O universo é Jovem Deus criou há poucos anos Atrás A Terra é jovem A separação dos continentes Mostra isso Os continentes ainda Se encaixam Perfeitamente E Gênesis dizia Uma única porção seca Um único mar Uma outra grande verdade Científica da Bíblia Confirmada pela ciência Havia um único continente Que se separou Há poucos anos Atrás A Pangeia Sensacional Não é? O delta do rio Amazonas Foram fazer um cálculo Ele está se depositando Por seis mil Anos Evidências E mais evidências De que a Terra é jovem Cientista bom É cientista teu Irmãos? Cientista bom É cientista Que crê Em Deus A palavra de Deus Venceu A ciência de homens Um planeta sensacional Todo tamponado Que não está aquecendo Com aquecimento global Vocês vão aprender amanhã Porque Deus cuida de nós Cuida da sua terra Cuida do seu planeta Com mais de mil e duzentas Condições únicas Que só a Terra Tem Só a Terra tem A Bíblia é ciência Conflito e harmonia Harmonia perfeita Boa ciência Com a boa palavra de Deus Ela é clara Suficiente Necessária Infalível Autoridade Final A palavra de Deus Felice Sociedade Brasileira Do Design Inteligente Tira uma foto rapidinha Que o meu tempo já foi Pronto Rapidinho O próximo Olha A gente tem vários congressos Do Design Inteligente Assista Agora em julho Sete a nove O quarto congresso Do Design Inteligente Em São Paulo Participe Os meus três livros O bispo já falou Eles estão à venda Se você quiser comprar A Coval não vende Ela distribui Os preços A gente faz o melhor possível Capadura Tudo bonito Super legal Porque a verdade Merece qualidade Não é assim? Mas os precinhos Cada vez está baixando Não está aumentando É incrível Os livros Se você quiser adquirir Pode tirar uma foto Próximo Nossa O meu podcast A Bíblia é ciência Conclusão Um pouco de ciência Pode te afastar de Deus Um pouco de ciência Pode te afastar de Deus Muita Te aproxima Gostou da modéstia irmãos? Um pouco de ciência Te afasta de Deus Muito Te aproxima Dele Então a esse Deus Invisível Mais real Eterno Onipotente Onisciente Onipresente Seja então O nosso louvor A nossa glória O respeito absoluto A palavra de Deus Inerrante Ontem Hoje Eternamente Para sempre Amém A Ele toda A glória Amém Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos